JÁ COMEÇOU POR... É... Bom, tava... Ah, caralho, já peguei o boneco errado, como é que reiniciou essa porra? Dá um F3! É, não tava indo, não. É macete, tá ligado? Pra abalar o psicológico do cara de início. Ah, o cara é cheater logo de cara. Tô chegando as estrelas aí, prego, já vou me errar, rapidinho. Eu tô procurando os cara aqui, mané. Ô, J.Pontos, tamo junto, mano. Tô brincando... Caralho, não tô vendo, mané. Isso não aconteceu. Eu vou abrir aqui, já, mano. Então, a primeira luta é o Tikagami contra o... Eterno Ninja, sem inglês. Isso aí. Ih, é o outro do cara, mano, é o outro do cara. Que bolada! O Rafael Holanda mandou aqui, ó. Fala, 3K. Hora de mostrar pra essa zanada se tá com uma vermelha transida. Boladão de amor, cheio de ódio no peito. Gostei da expressão dos adjetivos. Muito bom, Rafael. Valeu. Cara, eu acho que eu não tô precisando abrir jogo de ninguém mesmo. Tu não abriu o jogo dele aqui também, não. Ai, tô feijando. Peraí. Eu tomei, eu tomei o, eu tomei o, eu tomei o, se fechar. Deixa eu ver, desculpa. Aí, porra. Lê aí, porra, lê aí. Caralho. Ai, meu Deus. Pronto, agora eu tomei. Uma mané. Caralho. Bom, eu não ia perguntar quem é o Thiagan, mas eu olhei pro time e já sei. Mulher, hoje o vagabundo não tá pra brincadeira. Hoje o vagabundo tá puto. Hoje o mulher fica... Caralho. Thiagan tá cheio de ótimo. Ele tá puto. Ele tá puto. Fudeu, mano. Caralho. Caralho. Cara tá puto. Caralho. Puta, fudeu, nego. Mano, minha mão tá tremendo, mano. Caralho, isso. Caralho. Caralho. Preto, porra. Beligerinho. Ih, deu mó linha, hein? Deu mó linha, hein? Deu mó linha, hein? Tá na hora de atrapa na cara e pedalar suspeito. Valeu, Helder. Caralho. 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 Vagabundo tá num gesto que caralho aqui, ó. Deixa eu ver quem tá aqui. E aí, Raniel Nascimento, ó. Aí, mano. O cara mandando um salve pra tu aqui, ó. Renan Castilho, salve, mano. Bem-vindo à Família Furious. Muito obrigado pela sua inscrição. O moleque, ele é tão pica que quando o nego se inscreve no canal dele, ele envia uma nome. Família Furious. Caralho. Tá achando o QN, o bagulho aqui é doido. Manda o Daniel que se inscreve no teu canal e o QN é depressivo. Ué, mané, tá com... o suicida. É assim que se chama esse cara? Cadê o Daniel? Se sumiu? Tá emocionado. Que nem eu. Ah, vai agarrar meu ovo, claro. Pelo amor de Deus, moleque bobado. Olha isso! Caralho, cara, o cara tá reclamando com um soco fraco aéreo do QN. É um cara de pau. Pô, moleque! Ó, mandaram uma frase linda aqui, hein? Quem inventa é o inventor. Quem conhece isso daí? Quem inventa é o inventor. Quem inventa é todo mundo sabe. Isso daí é mais velho. Do tamanho. É aí! Foda-se! Nossa, chegou, cara. Ainda bem, mano. Foda-se! Claro que já rendeu o invio, já. Ai, caralho, o suco estalou no nariz ali que eu vi, hein. Eita! Boa jogada! Porra, o cara jogou bem de Clark, hein. Jogou pra caralho, tô vendo que eu vou tomar a pressão do Clark. Foi! Olha o GS Guilherme aí, o Patrick Alves. Obrigado, gente, obrigado pela presença. Aproveita e compartilha aí. Porra, isso aqui é uma live histórica pra mim, moleque. Um jogo doido, tem que acabar no skin 2? Porra, caralho! Quem dá soft dá o quê? Ó, o Italo tá perguntando aqui, Thiago, quem dá soft dá o quê? Rapaz, CU! Mais umas estrelas aí, fala aí, meu consagrado! E quem faz pão é padeiro? Quem faz aça é açougueiro? Caralho, Jurão! Caralho, que porra! Que pariu, hein, meu irmão? Tu é um profeta. Vai nele essa piada aí, hein. Tu é um profeta, nego. Nossa, esse boneco eu tenho bastante medo. Vai nele, saca! Meu Deus! Ó o combo, o combo! Eita, isso aí? Olha o combo! Com o binho de lúmpar! Caralho, que fusão, mané! Fechou o rio pra matar com a tapinha, velho! Filha da porra! Caralho! Ó, o Henrique tá perguntando que ele nasce em Tchilambuco, mas essa é mais velha de que tu, Henrique! Puta aqui o pariu, hein! Caralho! Ah, lag! Aaaaah! Ainda bem que lagou mesmo, porque é feião. Bagulho de combo, de luta é feião! Só sei fazer isso, velho! Só sei isso! É foda, porque o bagulho do Chagami é combo! A gente virar pra ele e falar que não vale os infinitos é foda, né? É, porra! A mesma coisa é falar que o lutador de Muay Thai não pode agarrar o cara e matar o cara! Calma aí! A gente tem que jogar uma Ultimate Match que não tem essas porra aí! Tem! Lá eu bato pra caralho lá, hein! Lá eu sou o bicho! Lá tem infinito boladão! Tem mesmo? Na Unlimited? Tem! Depende da besta! O Kazumi tem uns combo muito gostosos de fazer! Nossa, que delícia! É mesmo? Porra! Nossa, eu juro que eu não sabia! O Gorudaimon então! É, na verdade usa Barna! Gorudaimon! Roryug e Adug, Roryug e Adug e acabou! Roryug rola, Roryug rola! Caralho! Não sabia não! Ó! Chegou mais duas estrelas aí, ó! Do Augusto Oliveira José! Valeu, moleque! Três cavalei a estrela a noite inteira! Não sei se vai ver esse comentário! Se liga! Mas vi o seu vídeo sobre o canal! Você é foda! Obrigado, cara! É isso aí, irmão! Obrigado pela presença! Obrigado, cara! Vambora! Cara, eu gosto daquele tacuma ali, ó! Só que ele escolheu com o botão errado, Ninja! É o vermelho, né? Pode deixar! Pode deixar! Eu vou deixar o Q1 dele vermelho! Ah! Olha ele! Cara, o Kim! O cara reclama do Klaa! O Kim! Ele... O anti-aéreo dele é baixo! Olha aí, mano! O boneco pula! Antes de ele tocar o chão, ele tem prioridade de me agarrar! Olha lá! Nem tocou o chão, tô me agarrando! Melhor personagem do KF 2002! Melhor personagem! Muito apelado! É, mano! Quem? O Kim! O Kim é muito sinistro, ele é bem forte! Nossa! Olha lá, mano! Que porra! Ah, se fuder! Caralho! Curio! 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 Ah, então o ponto fraco do Tiagrama é o curaco! Eu tô mostrando isso pra você achar que é isso! Caramba, cara! Ó, mas só um bagulho que eu vou ter que elogiar aqui, meu funcionário! Eu gosto muito do tempo de vocês jogando, porque esse lance de dar um B na voadora não é pra qualquer um não, mano! Esse baixo B maluco na voadora aí, eu às vezes... Olha lá, mano! O boneco esquiva me dá um soco e agarra, mano! Vai roubar no inferno! Caralho! Olha aí, ninja! Esse é o curaco, rapá! Não chara, não! Ah, pegou! O ninja não era striteiro, o cara tá jogando bem pra caralho! Ele não é striteiro não, ele é cofeiro, mano! Não é striteiro não, mano! Ah, é! Filha da puta! Defende a ele! Vida a cara dele! Vida a cara dele, olha! O ponto fraco é o Billy, mano! Tomei um cacete do Billy hoje! Olha só, o Matheus fez uma pergunta que não podia vir num dia melhor, olha só! Desde que comecei nos teus vídeos, comecei a melhorar no KOF, mas quase não vejo material pra ler, pra aprender como e tal! Sobre 2002, no caso, como faço pra melhorar? Aqui, parceiro! Eu vou te dar uma dica de ouro! Você vai apanhar muito pros outros! É assim que aprendem a jogar isso aqui! Exato! Apanhando pra caralho! Muito pros outros! Apanhar muito pros outros! Aí você vai aprender! Eu acho que primeiro é aprender a jogar contra os personagens, depois você fica a mão com o seu! Ficou? Por exemplo, por que adianta você ser o Pika do Takuma e enfrentar uma Vanessa que é difícil pra caralho de bater nela? Manoel, esse boneco é chato demais de bater nele! As coisas passam por cima de quase tudo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que sim! Pode mandar! Ô Pedrão, pode mandar! Manda um e-mail lá que não foi mais fácil pra mim! Ó o João Vitor aí! Giasco Correia Morena com a Aide! Morena com a Aide! Show! Agora é quem? Daniel ou 3K? Ah, foi eu, foi eu Deixa eu jogar essa daí Já é